Vamos pro Mengão então. Mengão também classificou 1 a 0. Mas você não classificou? Não, 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 não. Ah. Também classificou. Ué. Mengão vexame, vergonha. Que vexame? Que vexame, pô. Que vexame. Ganhou de 2 a 0 no agregado contra um time, porra, que acabou de vir a Série C. Pra Série B, pô. Não é o time que tem um gol de porcaria assim não, pô. Eu acho que é. Não, não é o time de porcaria. Não, não é o time de porcaria. Porra, eu acho que é. Encontra o time mais caro da América, pros caras se resguardarem de fazer um golzinho aos 90. É uma balança muito desigual de lá. Galera, calma aí, gente, calma aí. Que mundo ele tá vivendo? Tem razão, é verdade. Ele tem razão em algum aspecto. Mas o Flamengo ganhou os dois jogos, entendeu? Tá, mas ganhou... Mas ganhou, né? Mas era o mínimo da obrigação era o Flamengo ganhar. Não, além do quê? Ganhar bem. Isso aí pós-crise Gabigol. Ganhou ainda, pós-crise Gabigol. O Chichi foi muita gente. Mas o Gabigol é um cara, nem tá jogando. Mas já era uma situação no grupo, pô. Já era uma situação no grupo, claro. Mas nem tá jogando. Eu acho que ele é influente também assim. Não, cara, o Chichi foi muito bem não colocar o Gabigol. Não, não tinha que colocar. Muito bem. Não tinha. Não tinha que colocar. Apesar de que eu acho que ele nem ia ser tão vaiado, porque lá em Manaus não tá tão core da galera que quer que ele se foda pra galera. Não, não tá, mas mesmo assim. Mas ele nunca coloca mesmo, então? Não, ele bota, pai. Aí ele bota, sempre ele bota o Gabigol. Vamos ver os lanços, então. Mas olha só, fala muito mal desse jogo do Flamengo. Eu vou dizer também que não foi nenhum jogo maravilhoso do Flamengo, não. Mas o Flamengo finalizou umas 20 vezes. Eu acho que foram 8 no gol. Também não é como se não tivesse criado absolutamente nada, né? O Amazonas teve pouquíssimas chances também. E o Flamengo ganhou de 1x0, né? Com o gol do Pedro desviado e tal. O Ayrton Lucas fez uma boa partida, tá? Conseguiu ir bem. O Dela Cruz, como sempre, muito bem. O Dela Cruz preocupa porque ele saiu sentir uma dor no joelho. Esse cara joga muito, viu? Não, ele joga muito. Esse cara joga muito a bola. Aí dá pra ver que o Arrascaeta não tá bem fisicamente. Isso é péssimo, né? Tem que cuidar do homem aí, porque a gente vai precisar dele. O que ele mexe ele não tá bem, né? É, cara, ele tem umas questões crônicas de dor e tal. Olha esse chute do Dela Cruz, irmão. Que porrada do Dela Cruz. Se você ver por trás do lance, a bola sobe e desce. Faz uma curva perfeita, ele bate o travessão. O Arrascaeta, ele tá machucado? Ele também tá sentindo que tipo, ah, mano, eu acho que meu tempo tá acabando. O Dela Cruz chegou. Ele tá sentindo fisicamente. Será? É. É porque ele é jovem ainda, vai. Pro futebol brasileiro. É, vai fazer 30 agora. É, ainda tem uma lenhazinha. Ainda tem. E o Ju entra depois, né? O Ju 77. Joga aí também. Jogou, jogou. Jogou. Jogou, entrou-se no tempo. O Sassá é o titular, né? E aí entrou o Jô. Mas tem um moleque do Amazonas que esse é pra ficar de olho. É, que eu acho que o galera seria a gente é que tá de olho. Que é o tal do Serafim. Que é um ponta, não sei se esquerda ou direita. Mas joga a bola. Joga a bola. Liso, joga liso. Liso pra cacete. Inclusive, o Tite mexeu na estrutura do time pra segurar ele ali. O Tite foi muito bem nas substituições nesse jogo. Ele mexeu o que tinha que mexer, viu o que tava mal. E aí, o Luiz Araújo entra, irmão. Olha esse chute do Luiz Araújo aí. O Luiz Araújo entra e ele muda o jogo. Ele entra rapidamente, faz três finalizações. Teve esse lance. Aí você vai ver um outro lance logo em seguida do Luiz Araújo também. Luiz Araújo, cara. Teve esse, olha aí. E aí esse lance é o Cebolinha. O goleiro pegou duas vezes, mano. E o Luiz Araújo é um ótimo jogador. Ele pode não ser um talento absurdo, mas ele é um ótimo jogador pra ter elenco. É claro, ele custou 9 milhões de euros. Não é todo mundo que você pode pagar 9 milhões de euros pra compor elenco. Mas o Flamengo faz. Mas é que de novo... Não é defesa, de novo. De novo no meu ponto, ó. 33 do segundo tempo e o Amazonas está vivo na competição, pô. E aquilo ali foi... Isso é absurdo, gente, tá? 40 minutos do segundo tempo e o Amazonas está vivo no confronto com o Flamengo, pô. É absurdo, Dava. É absurdo, pô. O Flamengo teve lance, cara. Teve situações, pô. Também acho que devia ser melhor, ok. Mas não acho que não vai... Aí foi o gol. É absurdo. 35 minutos do segundo tempo e o Amazonas ainda estava vivo contra o Flamengo na competição, pô. Não existe isso. É a percepção, Dava. Não tem como, é que pra gente que tá de fora, cara, era pro Flamengo, nesse ponto do jogo, tá com 4x0, cara, assim. Pelo time que a gente tá falando. E eu entendo. O Amazonas não é um time qualquer. Montou um time legal ali e tal, mas... O Botafogo contra o Vitórias, que é primeira divisão, tava 3x0, jogou eu, eu tô fazendo isso no início do segundo tempo, pô. Não tem condição. Não tem condição. Mas passou. Nossa, a camiseta é uma camiseta bonita do Flamengo. É, é, a camiseta... E aí, assim, de novo, o Luiz Aroujo foi muito bem, o Tite leu muito bem a situação pra mexer, porque puxou o Jasson pra dentro, ele botou o Luiz Aroujo, trocou de posição e tal. Foram boas de mexer, depois de mexer. E teve massa, teve massa hoje. Ô, Dava, vou te falar uma coisa, hein. Eu acho que o Tite é o técnico que o senhor mais defendeu a permanência... Não, o São Paulo, ele teve bem menos. Não, pô, o São Paulo era maluco, né, pô. Não, mas ele defendeu, falou, o Pedro vai embora, mantém o São Paulo. Falou isso. Falou, não, falou. Eu falei que se o Pedro quisesse ir embora, ele... Não, é um absurdo isso. Não, pô, se ele quiser ir embora, eu ia fazer um piso, cara. E assim, naquele momento... E é isso que tá na porra do São Paulo naquele momento... Caralho, o São Paulo tava 21 jogos sem perder, pô. E tipo assim, de 21 jogos, era 2 empates. Ficou pra caralho, sabe? Tava no melhor momento que teve. E aí foda-se o Pedro. Aí no melhor momento da temporada, acontece essa merda. Pô, mas o Pedro tomou um socão na boca, né? Sim, é isso que... Porra, coisa de maluquice, de foda-me, né? O Rodrigo Marques falou que ele fez mudanças boas, mas demorou muito. É verdade, Rodrigo, eu também achei que ele poderia ter mexido antes, mas as mudanças realmente surgiram bastante efeito. E não é como se o Amazonas tivesse muita chance, né, cara? Se a gente vê os lances, tem nada, Amazonas, pô. Ficou ali tentando se defender. E vivo até o finalzinho do segundo tempo. Não, tudo bem. Mas aí, temos algumas coisas pra falar aqui. A gente tem aí o Tite falando do Gabigol. Então pega aí. E uma coisa, né? O Flamengo fez mais um stonks de zagueiro. Nossa, é verdade. E vendeu o Fabrício Bruno. Não vendeu ainda, né? Não, a informação é que tá certo já. Vamos vender o Fabri? 15 milhões de euros. Vamos vender o Fabri. Vamos vender o Fabri. 15 milhões de euros pro Estran da Inglaterra. Um zagueiro de 28 anos. Bom, né? Bom zagueiro. Mas o Flamengo comprou ele por 15 milhões de reais. E vai vender por 15... Então vendeu quase seis vezes mais pelo preço que comprou. É um bagulho que não dá pra recusar. E o Flamengo já fez a reposição, porque o Leortis tá lá, né? Então, é isso que eu quero te perguntar. Financeiramente? Sim. Porra, maravilha. Ótimo negócio. Esportivamente, o que você acha? Não, perde. Perde. Muito, né? A vantagem é que tem o Leortis já. O Flamengo... Aí o que estavam falando é que por que o Flamengo tava tentando tanto contratar o Leortis... Que é outro estilo de jogador também. Sim. Mas... E foi caro. O Leortis foi o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Porque o Flamengo já tava sabendo disso. Né? Já devia estar rolando e tal. E precisava da reposição. E teve a reposição. O Flamengo deve ir atrás de outro zagueiro também. Pra ter quatro zagueiros de nível pra jogar. Mas os titulares vão ser os dois Leos. Mas, por exemplo, nesse momento o Léo Pereira tá voltando de lesão. Ele não tá... Entendeu? Só que eu acho que o Fabrício Bruno vai jogar ainda, né? Eu acho que só sai no... No meio do ano, né? No meio do ano. Que agora, no caso, em junho. Mas, por exemplo, o preço que o Fabrício Bruno tá sendo vendido é o preço que o Flamengo paga no Della Cruz, pô. O Flamengo fez isso com o Mari também, né? Com o Pablo Mari. Conseguiu fazer uma baita venda. Foi, foi uma baita venda. Então, é um bagulho... E um zagueiro de 28 anos, né? Não é... É uma venda absurda que conseguiu aí. Então, vamos ver quem é que vai vir pra suprir aí a necessidade. Eu espero que eles não queiram pagar 15 milhões de euros num zagueiro também, né? Pra esse dinheirinho aí fazer algum sentido. Mas, é isso que rolou. E aí, o Tite, obviamente... Vai fazer uma média, né? Vai. Não, ele foi... Obviamente, ele ia se perguntar sobre o Gabigol na entrevista. Isso é óbvio. Então, vamos lá. O que o Tite falou sobre o Gabigol? Teve comigo, teve com o grupo todos também. Ele externou o seu sentimento. Ele passou pra vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho. É trabalho. A recuperação através do trabalho. É no dia a dia. É na aplicação. É na sequência do trabalho. Das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes. O Gabi é importante. É isso. Assim... O chefe de EPT responderia. Mas eu acho que é bom que ele... Na verdade, o Tite... Ele foi assim... Ele não minimizou a situação. Tem que trabalhar pra recuperar. E não ficou chicando o chiclete. Não ficou. É isso aí. Com o trabalho que recupere e tal. Eu acho bom o Gabigol trabalhar mesmo. Se quiser ainda continuar jogando o Flamengo. Mas tem uma questão do Gabigol. Ele agora vai usar a camisa 99 e tal. Aí... Semana que vem tem um jogo com milionários. Jogo muito decisivo. Se o Flamengo não... Quer dizer... O Flamengo só precisa ganhar e classifica. Só ganhar e classifica. Mas em segundo ou em primeiro? Em segundo. Em primeiro eu acho que... É impossível. Não é impossível. Só se o Bolívar tomar um pau... O Bolívar tem que tomar um pau e fazer golear e tal. Mas tem que ganhar pra classificar. E não é assim. O Flamengo pode se classificar mesmo perdendo? Pode. É só a Bolívar ganhar na altitude do Palestino. Então não é muito difícil acontecer. O milionário já entra... Não tem nem chance de ser. O milionário não tem chance de nada. Então assim... Mas... Pode classificar? Pode. Mas tem que ganhar. Não existe essa possibilidade de não ganhar do milionário em casa. Aí gera a situação. O... Porque... Volto pro Maracanã. Eu não acho de maneira alguma... Que o Gabigol tem que entrar nesse jogo. Não, tu viu as faixas, né? Sim. Porque vai ser muito hostilizado o Maracanã. E aí... Mas quando é que ele vai começar essa volta por cima que você tá esperando? Não, você vai pro Brasileiro, irmão. Bota ele no jogo numa rodada normal que vai pro Brasileiro. Não vai botar nesse jogo. Mas é ali que você acha que vai dar esse boom? Eu entendo o precaução também. Eu entendo o que você tá falando. É, eu falo esse jogo específico, não. Tá entendendo? Esse jogo específico, eu acho que o Tite... E por quê? Vou te falar. A torcida inteira tá puta. A torcida pode até ficar bolada com o Tite se ele botar o Gabigol nesse momento. Entendeu? Dependendo de como o jogo estiver. Se o jogo... Se ele estiver perdendo, fodeu, caralho. Aí bota pra tentar alguma coisa. Beleza. Mas se tiver ok o jogo, tudo bem pro Mengão? Classificado? Ah, mas se tiver 3x0 o Mengão, dá pra botar o Gabigol, não? É, aí o Tite vai ter que ler a situação, entende? Vai ter que ler a situação. Porque assim, estando 3x0, Mengão, tudo correndo, e bota o Gabigol, aí que ele vai ser hostilizado pra caralho, porque... Aí ele mete, faz o 4x0, faz assim... Não, mas tudo bem. Eu acho que ele não vai fazer. Quero ver se ele faz isso. Eu acho que ele não vai fazer. Ele não faz isso todo tempo. Eu acho que ele vai fazer. Não, não, não. Ele é piacento, ele não vai... Eu acho que o que ele vai fazer é a clássica, assim. É. Não, toma... Beleza. Ou ele vai dar uma colocadinha, porque ele é assim também, sabe? Tipo, fazer alguma coisa pra torcida tipo... Mas aí, o que que eu tô... Eu tô pensando no Flamengo, entendeu? Não, sim. No Flamengo. Então, assim, a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito, e não precisamos de distrações. É, Gabigol, distração. Não, distração é toda essa situação que ele criou. Nossa, você viu? Como que é as coisas? E ainda o cara trata, fala, não, é meu ídolo, Gabigol, tá vendo? Distração. Distração. Quem diria, né, cara? E agora eu tenho duas. Duas? Não, claro. Já falei aqui, mas... Duas que eu sei que só tem uma, que inclusive ele postou uma foto mostrando isso. Ele fez questão de mostrar isso. Bom. Vai. Criciúma... Ó, a Bahia ganhou também. Tinha que ganhar, né? Caiu o Avetão Ribeiro. Caiu o Avetão Ribeiro. Mas os dois gols saíram no finalzinho do jogo. Pois é. Bota então, eu vou dar mijada com isso. Vai lá, vai lá. Não, Bahia jogou muito bem. Bahia jogou bem, cara. Apesar do Criciúma ter tido chances, tá? E o VAR tá do nosso lado aí, tá do lado correto da história. Não, é que o Criciúma, por azar, fez dois gols impedidos e teve um pênalti também que foi invalidado. Então, assim, o Criciúma... Corretamente? Corretamente. Assim, o... O do impedimento não foi nem que nem foi aquele do Botafogo, que foi meio... Uma marcação meio estranha. Não, foi normal. O do pênalti que eu não tô lembrando. É que nem colocaram aí o do pênalti. Foi bem no início do jogo. Porque teve bastante coisa. O Bahia criou bastante no primeiro tempo. Não conseguiu converter. O... No primeiro tempo, só o Bolasi, né? O Bolasi, que tava fazendo o salseiro. Ele faz até uma assistência pra um dos gols que foi invalidado. O salseiro é muito bom, tá? Não, não. E ele tá muito liso. Eu não sei se vai mostrar. Talvez seja esse aí agora. Que... É... É esse aí agora. Caraca, mano. De saca, né? Tá de saca. Então é muito bem. Mas não foi o suficiente. O Sener, Rogério Sener, o Micto. Não. Cara, deixa eu te falar. Só pra te contextualizar. Ah, tá. O Micto. O Micto. Não. Agora. Só que no início do ano era Rogério Sener. Nenhum momento falei isso. Tô mentindo, Dava? Verdade. Nunca falei isso. Burro, burro, burro. Tem um vídeo... Tem um vídeo... Tem. Do seu ídolo, Rogério Sener. Não tem. Do seu mito. É feito cunhado. Ah, tá. No início do ano... Tem um vídeo aqui que a nossa produção desmascarou esse sujeito aí. Não, não. É que... O começo do vídeo é assim... Mas não pode falar com... Fora do... É assim, ele falando com Rogério Sener como se não fosse ninguém. Fora do meu Bahia. Burro. Não, o que é isso? Sim, sim, sim. E agora... Ai, o mito. Ai, agora não sei o quê. É essa a mudança. Então, por favor. Aqui, ó. Por favor. Não pode... Ei. Respeito. Respeita aí. A autoridade. Não pode, em momento nenhum, falar do Rogério Sener. Então, por favor. Aqui, ó. Pra você, o vermelho. Não fala mais do Rogério Sener.